Do you speak English? Não! Então veja o meu exemplo. Chamo-me Meronisa Banji. Estou a aprender inglês. Iniciei com as aulas presenciais, mas devido à pandemia tenho assistido as aulas online. No entanto, adaptei-me muito bem. Além de aprendizagem, estas aulas deram-me a oportunidade de continuar a ver e comunicar com os outros, mesmo sendo online. No mundo atual, em que temos que contactar com pessoas de várias nacionalidades, o inglês é essencial. Além disso, não nos podemos esquecer do Ferman sobre o Lifelong Learning. E que nunca é tarde para aprender. Obrigada e alimadote.